Tem dias como esse que parecem não ter fim As cinzas tão escuras como o azul que há em mim Tem dias que a tristeza vem e estende um véu em tudo que há aqui Queria ter certeza que alguém vai ouvir Mas todos nessa mesa um dia tem de partir Um dias numa igreja e quem sabe eu me tornasse um dos fiéis Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar Tem dias como esse que parecem não ter fim As cinzas tão escuras como o azul que há em mim Tem dias que a tristeza vem e estende um véu em tudo que há aqui Queria ter certeza que alguém vai ouvir Mas todos nessa mesa um dia tem de partir Uns dias numa igreja e quem sabe eu me tornasse um dos fiéis Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar Tanto mar, me dê vento, vela ou razão pra ficar